Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente tá aqui pra jogar um novo minigame chamado Crazy Walls Que é uma mistura de The Walls com Egg Wars aqui no servidor do Hypixel né moço Sim galera, é um minigame novo super épico Sim galera, como que funciona esse minigame? Existem 16 pedaços de quadrado e um quadrado enorme Que no caso, quadro ao quadrado tem duas pessoas Formando 32 pessoas que tão jogando The Walls Obviamente como vocês sabem que funciona The Walls E o seu objetivo é bem simples Mike, minerar, coletar recursos pra conseguir coletar aí minérios Comprar minérios em uma loja e assim se equipar pra uma batalha maluca né moço É tipo um Egg War, só que mais melhor né moço, melhor É mais melhor, como diria o português correto que nem o Mike falou Enfim, pode parecer um pouco confuso, mas quando a partida começar eles vão entender melhor De qualquer jeito galera, deixa aí o favorito desse vídeo O IP pra jogar tá na descrição do vídeo e bora Bora Vamos lá galera, vai começar a gente tá aqui no mapa do Egito Lembrando que a gente aí tem um tempo, Mike, por quê? Porque como a gente falou, o mapa é dividido aí em duas seções de, no caso, paredes Uma parede verde e outra vermelha né moço Sim galera, e um tempo vai ter pra abrir a parede vermelha E outro tempo vai ter pra abrir a parede verde Então a gente precisa ter o dobro de cuidado Porque são o dobro de inimigos e caímos, vamos minerar Sim, vamos lá, vamos minerar Aqui tem o shopping que a gente pode comprar os itens Lembrando que pra comprar itens de diamante A gente não precisa no caso de diamante, sim de ouro É como se fosse que nem a gente falou no começo do vídeo Uma mistura de Egg Wars com o próprio The Walls Que a gente já gravou várias vezes aqui no canal né moço Ai caramba Só que eu gostei muito desse ninguém galera Porque você pode comprar diversos itens com a facilidade bem maior que no Egg Wars Que é bem mais fácil de conseguir os itens hein Sim, o Egg Wars o problema que eu acho é que você tem que ficar tipo 25 minutos lá O ferro mesmo Vamos lá, então vou pegar aqui, só clicar e comprar Galera, comprei uma armadura completa de Iron Mike Se você conseguir me dar a string que seria muito bom pra mim Eu não posso, olha Mike, ó moço Três ouros eu consigo comprar uma espada de diamante Então vamos comprar uma espada de diamante Eu falei errado a quantidade em, você me perdoa? É, vou comprar eu também, eu meio que fiquei com medo Eu comprei aqui agora Deixa eu ver Deixa eu ver, eu preciso de uma upper head Ok, deixa eu ver que eu posso comprar Eu não posso comprar não, não posso comprar Vou ter que encantar, Peck Vou ter que encantar os itens Será que você consegue pegar pra mim também, Mike? O negócio de encantamento? Mas, Mike, eu posso comprar Comprei seis TNTs, Mike Seis TNTs e seis toches de redstone, galera E também tem algumas bottles aqui, Mike Eu vou tacar na gente, ó Peck, encanta o Sharp Nails na sua espada Fica muito forte Vai, Peck, encanta e entra pra caverna Entra pra caverna Corre, corre, vem cá, vem cá Vamos lá, galera Vinte e nove segundos pro muro cair Lembrando aí Que no caso É, depois do muro verde cair Caiu o vermelho Deu vermelho e liga todo mundo Porque no caso O verde caindo liga Daí quatro seções do mapa, né? O outro não Moço, quer que eu bote esse TNTs aqui? Vamos fazer um make and a trap aqui, galera Só pra Deixa eu te enganar o pessoal Mas, mano E aí Hum, você tá colocando Onde eu tô colocando, tipo É, não, não É que eu quero fazer, tipo Uma barreirinha pra gente subir Senão fica ruim pra gente ver Aqui, ó Aqui tá bom Ó, Mike O que você acha aqui, ó Eu boto uma Uma tocha redstone aqui Acende tudo, ó Beleza? Vem aqui, ó Mike, eu boto a redstone aqui, ó Beleza, vamos lá O muro verde caiu A galera já pode tacar Mike, ó Qualquer coisa Eu acendo a redstone aqui, tá? Tá, a gente pula pra cá, ó Você consegue sair facilmente? Ah, consigo Consigo, consigo Tipar aqui, ó Pra daí só a gente ficar Só tipo uma Tipo um bunker Só observando É, nossa Vai ser louco Essa partida vai ser louca A parede aqui do lado direito Eu acho que abriu Enfim, Beck Eu vou cavar tipo uma caverninha aqui Pra, sei lá Ter acesso a outras Mike, explodiu alguma coisa Fica aí, Beck Qualquer coisa você dá o sinal, hein Ok Lembrando, Mike Que tem outro contador ali Além da parede vermelha, galera Que é a border Que no caso é a borda do mapa Que depois de 2 minutos e 53 Você ainda tá falando ali Ela vai diminuindo E daí vai obrigando todo mundo A se encontrar no centro da partida Deu mapa A partida acaba, né Então teoricamente A dica que eu posso dar pra você E a gente ir por último Ai, meu Deus Mike, você tá saindo aí? Mike, tem um cara chegando Muito perto de você Não, não, não A dica que eu dou A gente Ai, caramba Tá tudo bem, hein A gente fica muito longe da barreira Então a galera vai pegar a gente no meio Sim, sim Eu sei que esse começo Pode parecer um pouco lento e tenso É que daqui a 1 minuto Quando a parede cair Vai ficar muita gente Lembra que são 32 pessoas Olha aqui, Beck Acho que ninguém vai vir aqui não, hein Realmente, não achei É que a gente tá perto da parede Tipo, do fim do mapa Olha lá Agora que eu tô ok, ó É verdade Vou maluto então, Beck Vou maluto Mas é essa tenteza aqui? Acho que ninguém vai vir cá não, hein Mas a gente permanece elas ali? Não, eu deixei Vem cá, vem cá Eu tenho um plano Vem cá, vem cá Deixa eu tampar isso aqui Vai aqui, enfim Vai, Mike Qual que é o seu plano? Tem um cara aqui, ó Qual que é o seu plano, moço? Segue, me segue, me segue Cara, pera que tem um cara aqui Tem um cara aqui Vem, vem, vem Bora, Mike Bora, bora, bora Vai, Beck, vai Vai, vai, vai Tem um Boa, Mike Bata no dois Joga flecha, joga flecha Nossa, Mike Tô levando muita flechada Vai, vai Vai, acerta aquele cara Nossa, o cara é bala Nossa, o cara tá desviando de tudo Nossa, Mike Eu peguei um capacete de diamante também, moço E eu consegui muita TNT, Mike Onze TNT, moço Meu Deus A parede vermelha caiu, galera Mike Sobe em cima do negócio Entra no túnel Entra no túnel Eu não, entrei no túnel Eu entrei no túnel Mike, vai tampando Sem maçã dourada Não, não, não Eu tenho peitoral encantado Boa Caramba, galera Que tensão Eu tenho a cabeça de uma pessoa Eu posso trocar isso por maçã dourada Ah, eu tenho cabeça de Eu tenho Eu tenho Peraí, eu tinha golden apple O que aconteceu aí? Mike, Mike O cara tá jogando flecha ainda Aquele cara lá ainda Cuidado que você não tem cara atrás também O cara tem um cara aqui em cima da montanha Aqui, 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 ó Aqui, ó Vamos atrás dele, Mike Vamos atrás dele Mike, peraí Vamos não, Mike Sobe aqui, Mike Sobe aqui nos coisas É uma armadilha É uma armadilha Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Nossa, aqui a gente tá no fish, Mike Vamos subindo Tem cara aqui embaixo, Mike Tem cara aqui embaixo Tem flecha Cuidado, Mike Vai, Mike Ru que o meu arco não é muito bom Nossa, eu caí, Mike Você caiu Ai, 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 ai Sobe não, Mike Sobe não, sobe não Volta, volta, volta Sobe não? Como assim? Não sobe não Tem gente que tá cheio de cara lá Enfim, com a maçã dourada Aí, beleza Eu não preciso comer Porque eu tô com muita Pega esse cara aqui nas costas Vou comer maçã dourada agora Vai, pega o Brady Drake Você foi longe Já foi longe, Mike Vai, vai Nossa, eu tenho na parede Vamos embora Boa, matão Olha, Mike Tem um cara aqui em servadura Ai, moço, tô indo, tô indo, tô indo Mas o que que é, cara? Ele tá bugado Esse cara é branco aqui Então Ué Esse cara aqui Esse cara é o intergível Peraí, vem cá, Mike Eu não sei o que aconteceu Acho que ele tá bugado Acho que ele tá fora do jogo Nossa, acertei Mike, agora começou o Deathmatch, galera Agora as bordas do mundo Estão diminuindo Vocês estão vendo ali a borda Caramba Tem que dizer que ele tava do nosso lado Nosso amigo ali Acho que ele tá querendo bater na gente Mas nem ele consegue Vem cá, Mike Vem cá, esse cara aqui de costas Peraí que o meu sprint bugou Tô indo, tô indo, tô indo Vai, moço, vai, vai Hum Vai Nossa Nossa, que susto esse cara aqui, galera Né, ele tá bugado Ele tá confundindo todo mundo Ó, Mike, tem uns caras no meio Boa, 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 boa Tem uns caras no meio ali, Mike Peraí que a gente pode ganhar ainda A gente pode ganhar essa, hein A gente tem chance grande de ganhar, hein Esse cara aqui Não, não, não Achei que tinha um cara Ai, tô preso até Tô preso até Tô preso até Boa Boa Esses caras tão me assustando A cada segundo que se passa Também Eu vou comprar mais Achei, não tem slot, hein Caramba, não peguei a cabeça dos caras Ai, moço, peraí Eu tenho um cara O cara aqui Aí, boa Ai, que susto Cadê o resto do pessoal? Tinha um cara aqui embaixo Um cara aqui embaixo, Mike Um cara aqui embaixo Cadê? Eu vi o nigga dele aqui embaixo Aqui Ai, que susto Nossa, vamos pra cima dele, Mike Vamos pra cima dele Boa, matamos Boa, fi Que bala Ó, tem uns caras ali, galera Ali, ó Tem um cara ali Olha, tão atrás daquele cara Nosso amigo lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, distração Deu, cara Cadê o outro cheiro? Boa, matamos, matamos, matamos Nossa, tô com sete golden apples Beleza Nossa Ferrou Hã? Falta a porca e o porco Ali, ó A porca e o porco A porca e o porco mesmo É a porca e o porco Ai Fih, que é o mestre do pvp, fi Rei do pvp Ó, tem uma bota de diamante Que eu vou pegar Fih, não é bom, hein, caramba Só falta um Ó, Mike, você quer um peitoral de ferro encantado? Tá aí, ó Eu quero, eu quero, eu quero Ó, eu tô com muita redstone Ó, falta só aqueles dois caras O outro ali eu acho que é meio aleatório Porque é aquele cara que tá bugado Nossa Vamos então Mike, eu tive uma ideia, Mike Eu tive uma ideia Eu também tive essa ideia, hein Você quer produzir ela ou eu produzo? Falei, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, Peck Vai, Peck Vai, Mike, vai, Mike, vai, Mike Galera, eu vou explodir tudo Deu tudo errado Porque deu tudo errado Explodiu, foi nada Peraí, Peck, eu tinha um plano, eu tinha um plano Mike, você consegue assinar as outras TNTs ali? Talvez dê certo Porque as outras lá vai dar certo Vai assinar as outras lá, Mike Eu vou tacando flecha neles, vai Caramba Peraí, Peck Corre, Fih Vai, Mike, vai, agora vai dar certo Uh, ah, não foi Caramba Peraí, vamos ficar aqui A barreira tá chegando Vamos pro meio, vamos pro meio Verdade, vai obrigar eles a pular pro meio, né Verdade, hein Eu só vou ficar aqui com arco e flecha Enquanto isso eu vou ficar tacando arco e flecha neles, ó Já era, Fih O meio vai arrebentar O muro vai forçar eles, galera A ir pra fora Ou não, né Talvez o muro nunca, sei lá Ele tem um limite Ah, filho, esse muro é violento Eu vou até causar um dono nessa região aqui, ó Uhul Que é necessário Vamos lá Olha, eu fiz até um buraco pra dificultar a passagem dele Ó, o porco falou assim Manda salve Salve, porco Ah, salve O salve você vai perder, hein Eita, caiu Cadê, cadê? Caiu? Na árvore, na árvore, na árvore Ah, tá na árvore Droga, esse zé... Caiu uma calça de diamante aqui em mim Ah, não, esse cara aqui Pega o nosso inquilino, tô salvando aí Pô, o que esse inquilino tá fazendo aqui? Ele é o filho do Hypixel? Vai ter que descer, vai ter que descer algum dia Eles vão ter que descer, não pode ser Não, a gente... Ó, Mike, aí que tá Se a borda não vem até eles, eu vou até a borda Não, você não vai fazer isso, não Pega, cuidado, Peck Cadê eles? Ah, o que ele falou aqui? Vocês vão ver um porco triste Peck, o porco vai cair Peck, sai da borda Boa, ganhamos, Mike Conseguimos, galera Fih, os mestres, o Crazy Ó, as paredes doidas A parede doida, galera Lembrando aqui, ó Vamos ver o top 3 de kills Eu fiz 6 kills, fiquei em primeiro O Mike ficou em terceiro com 4 kills Mas empatado com o segundo Que também fez 4 kills, Mike Empatado Bem legal, hein Lembrando que esse minigame também tem outro gênero, Mike O gênero de Lucky Blocks, moço Bem legal também, né Lucky Blocks também que é bem legal Dar uma experiência diferente, né Sim, tem Lucky Blocks espalhados pelo mapa Que quando você aciona, obviamente, você sabe como funciona Que nem Lucky Blocks Pode vir algum interatório Ou não Sendo bom ou não, né Lembrando que se vocês gostaram desse vídeo Basta dar joinha em favorito no vídeo E se vocês quiserem mais Crazy Walls com outras pessoas É só nos dizer nos comentários do vídeo, né, moço Isso mesmo Então bala um like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau, galera